E aí amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E antes de começar esse vídeo meus amigos, já deixa aquele like e se você não é inscrito já se inscreve no canal para não estar perdendo mais nenhum vídeo. E hoje vamos acompanhar as diferenças da nossa Fazendinha, o antes e o depois. Como vocês podem ver pessoal, no vídeo anterior a gente deixou na parte superior da tela de vocês aí. E a gente vai estar acompanhando o vídeo que a gente fez na Fazendinha de agora comparando com a anterior. Já de cara pessoal, vocês podem ver ali a porteira da Fazendinha. Antes ela abria para os dois lados, só que agora a gente fez uma porteirinha mais top, ela abre inteira. Como vocês podem ver, o fazendeiro chegou, fechou uma parte e fechou a outra no vídeo anterior que aparece ali em cima meus amigos. E agora essa aqui a forma fechada já era, foi mais top. Aquela outra também ali já se desmanchou. E agora a gente vai estar indo até a casa do nosso amigo fazendeiro. A casa não mudou, a casa permanece a mesma. Só que mudou foi alguns detalhes na volta. Como vocês podem ver, as cercas, a cerca também ó, era um barbante dos pauzinhos. Agora não, agora é arame mesmo. Tudo bem feitinho. Tem umas plantinhas na entrada. A casinha tem uns vasos de fulgor lá. E olha essa árvore do lado pessoal. Antes era uma árvore seca, um galho que a gente colocou ali ó. Agora não, a gente plantou uma arvorezinha. E tá bem verde pessoal. Ficou muito bonito. Vamos acompanhar agora aqui ó. Essa parte aqui que aparece, aqui era o galinheiro. Só que a gente acabou desmanchando ele pra tá fazendo novo. Que a gente, no fim, não fez. E no vídeo anterior, o Paulinho mostra ali o galinheiro. Tudo os detalhezinhos. E logo aqui, do lado pessoal, era o chiqueiro dos porcos. Que a gente desmanchou também pra fazer. E acabou não fazendo ainda. Mas a gente vai ter que fazer. Porque a porcaiada tá toda solta na fazenda pessoal. E aí no lugar tá o estábulo dos cavalos. E logo aqui na frente, era só uma rampa de desembarque no cercano. Agora não. Agora tá a rampa, o tronco ali, o brete né. Pro gado tá. Pro a gente tá descarregando o gado e passando ali ó. E o vídeo anterior não. É só aquela rampinha ali. Aí, mas o... Tinha um brete aqui ó. Improvisado do lado aqui que era. Olha a diferença pessoal. Que mudança né. Tinha a tesoura. Que é essa aqui, o tronco que pega no pescoço das vacas. É o mesmo. A gente só acrescentou nesse... Nessa nova... Nesse novo brete aqui pessoal. Tem uma mangueirinha, tudo aqui. Portãozinho. Logo aqui do lado, era um cercado. Tinha um cercadinho ali ó. E permanece um cercadinho aí. Só que antes era com barbante. Agora a gente fez todo ele com arame. A gente furou toda... Os tronquinhos ali ó. Madeirinha. E colocou o arame. E... E antes não tinha nenhum bicho né. Porque esse aqui foi o primeiro... Um dos primeiros vídeos da fazendinha. Chegando o fazendeiro. Na fazenda né. Ele comprou a fazenda e tava chegando. Mas agora a gente vai mostrar ela. Como ela tá agora. Cheia de bichos. Olha aí pessoal. Olha a diferença pessoal. Tem ovelha. Tem o touro. As vacas. Tudo em dois piquetes. Aumentemos mais pra lá ó. Antes era só esse cercadinho aqui. Agora tem mais pra lá ó. Então se você já não... Não é inscrito ainda no canal pessoal. Se inscreve pra tá acompanhando... Todos os vídeos que a gente posta aqui. Olha a bicharada que já tem ó. Esses porcos aí. A horta. A horta a gente acabou nem plantando mais nada. Mas tá lá ó. O mato tá tomando conta. Então foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E... Tchau. Tchau.